Vem cá! Agora sim! Agora sim! Cala a boca! Cala a boca! Hoje você vai ver o tanto que eu sou delicado! Achou que ia escapar, não achou? Mas eu vi quando você subiu no taxi! Não! Não! Ai, maldita! Sai daqui! Sai agora daqui! Sai da minha frente! Maldito infeliz! No meu pai ninguém toca! Vem aqui! Me solta! Vem cá! Me solta! Cala a boca! Cala a boca! Vai! Sua maldita! Eu vou marcar a sua cara cada vez que você se olhar no espelho! Você lembre muito bem do último homem que você conheceu na sua vida! Todos vão sentir pena de você! Sua grande mentirosa! Eu vou te ajudar! Vamos! Larga isso! Volta! Tinto! Isso vai sair muito caro, Santoro! Muito caro! Eu só preciso de um motivo a mais, Camilo. E quem você acha que é pra me ameaçar? Boa pergunta, Camilo Elizalde. Boa pergunta! O meu pai tá inconsciente! Parece que ele tá morto! O que? Você é o Silvestre? O que? Cuidado! Não! Não! Me deixa! Me deixa ajudar ele! Por favor, não! Oh, meu Deus! Desgraçado! Jesus Christ! Filho da mãe! Silvestre! Silvestre! Você está bem? Sim, sim, sim! Papai! Sim, está bem! Obrigado! Papai, está bem! Olha! Leve Silvestre pro hospital pro Carlos examinar! Mesmo que ele esteja bem! Leve ele! Sim! Vamos, Silvestre! Vamos levantar! Isso! Vamos lá! Isso! Obrigado! Sim, sim! Isso! Está bem mesmo? Sim, sim! Obrigado! Obrigado! Nos vemos depois, então! Tá! Me ajude com esse lixo aqui! Fique de olho nas meninas! Eu te encontro no carro! Ok, vamos! Para dentro! Vamos lá! Música, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto